Fala bombitas, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou trazer pela primeira vez aqui o meta report trazendo os melhores 10 decks da semana e se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aqui nos comentários porque daí eu me comprometo a trazer todos os domingos aqui para vocês e sobre o formato né o que eu pensei pensei em trazer os 10 melhores decks do rank 80 ao infinito porque né porque eu entendo que esse é o ranking onde as pessoas estão realmente tryhardando e estão aí usando seus melhores decks para chegar lá né depois do infinito tem aí a questão de que muita gente joga para ganhar amplificador de cartas tem gente que joga para testar decks então eu acho que faz mais sentido do 80 ao 100 mas vocês me deixem aí me comentem o que que vocês acham sobre isso senão a gente vai mudando aí os formatos e ver no que que a gente chega no final das contas e aí eu pensei em trazer os decks e dar uma explicadinha por cima como eles funcionam para caso você tenha as cartas você já tenha uma noção de como usá-lo e é isso do top 10 aqui queria pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal por favor se inscreva a gente a gente traz aí vídeos diários de marvel snap bom então em décimo lugar nós temos o deck de descarte né é um deck que tem aí uma win rate né de 51,6 por cento não é lá grande coisa tem uma média de 0,12 cubos por partida e tem uma popularidade de 3,7 por cento e tá aí no tier B né a gente vai falar do tier B para o tier A aqui e aí a gente tem né a formação desse deck basicamente é o sunspot e a nébula para você jogar eles no turno 1 né turno 2 para ter aquele viés do seu oponente ter que fazer jogadas fortes naquele local e você poder trabalhar os outros a nébula eu diria que não é uma carta que você precisa ter tá eu acho que ela é totalmente aí substituível o sunspot não tanto né porque ele é bem fácil de você conseguir e você consegue fazer boas plays por conta dele porque tem muitas vezes muitos turnos que você acaba não fazendo nada ou sobrando energia ele vai acabar bufando também depois a gente tem um Morbius né que ele é um uma das cartas cor aí desse deck porque cada vez que você descarta uma carta ele ganha mais dois de poder então o deck inteiro é baseado no descarte depois a gente tem Wolverine e Swarm Wolverine toda vez que você descarta ele ele ganha mais dois de poder e vai para algum lugar do tabuleiro né em algum dos lugares e tem o Swarm que cada vez que você descarta ele você acaba ganhando uma duas cópias dele custando zero e essas duas cartas você descarta com a Colin Wynn de preferência né ela descarta a carta mais barata da tua mão e aí você tenta colocar aí essas duas para serem descartadas obviamente se você tiver a play de Morbius você joga o Morbius antes de jogar ela depois a gente tem a Storm a Storm ela é boa e nesse caso específico a nébula ela é muito boa porque você consegue colocar nébula e Storm no mesmo lugar né e dessa forma acaba que a nébula se bufa aí por pelo menos um ou dois turnos né mas a Storm ela é legal também para você colocar o Drácula por exemplo no mesmo local que ela tá porque provavelmente você vai descartar uma carta grande seu oponente ainda não consegue ter a leitura se você vai ter ou não essa carta depois a gente tem a Lady Sif que descarta a carta com maior valor da tua mão que geralmente a gente tenta apontar aí para ela descartar o Apocalipse né às vezes fica uma mão meio incômoda se você tiver Modoc na mão e não tiver o Apocalipse acontece né tá aí no deck acontece de vez em quando dele vir um pouquinho torto depois tem o Drácula né que é para você tentar descartar o máximo de cartas possíveis para no fim você descartar o Apocalipse ou mesmo a América Chaves e também tem o Modoc para você descartar a mão inteira fazer aquela jogadinha de trazer de repente o Wolverine com o buff para o borde ou mais suarmos aí para você fazer no turno 6 e também para bufar o Apocalipse e o Apocalipse toda vez que você descarta né ele ganha aí mais 4 de poder então se você tiver como fazer a Lady Sif mais o Modoc é uma play fortíssima porque você acaba bufando ele duas vezes caso ele esteja na sua mão e por fim a América Chaves ela tá aí por quê né porque ela é uma carta para não ser comprada mesmo no meio do jogo para você tentar comprar as cartas úteis que fazem aí a sinergia do deck de descarte em nono lugar a gente tem o deck de Auto Evolucionário né e por quê né o Auto Evolucionário ele precisa estar nesse deck né porque é o nome do deck basicamente você precisa fazer as cartas aí girarem em torno dele as cartas é nesse deck a gente já vê né que ele tem uma win rate um pouquinho maior 51.3 e ele tem aí a média né de ganho de 0.15 cubos né já sobe um pouquinho ali do que a gente estava vendo antes mas não muito mais ou seja né Auto Evolucionário não foi aí um Big Bad que super dominou o meta né então se você não tiver ele não fique desapontado vamos aí nos outros decks para ver o que você tem mas enfim né então as cartas de Auto Evolucionário né que acaba tendo aí a sinergia com ele é a Vespa né o Asp a Misty Knight tem aí o Ciclope o Coisa Abominável e o Hulk então essas cartas aí são as que fazem sinergia com Auto Evolucionário eu não vou entrar no mérito o que cada uma faz aí no deck né porque eu já fiz vários guias aqui de Auto Evolucionário se você não viu busca aqui que tem muitos guias tem uns 4 vídeos só de Auto Evolucionário que eu explico aí as cartas e as sinergias né mas basicamente o deck é para você acabar diminuindo o poder das cartas do seu oponente seja com Asmate seja com o próprio Ciclope ou mesmo com a Vespa e você conseguir fazer aí turnos de Abominável né de repente passar os turnos para você conseguir a diminuição do poder com o Ciclope depois fazer um turno de Abominável com o Chihook e também para bufar mais ainda o seu próprio Hulk e a cereja do bolo desse deck né é a parte do Look Cage com Asmate né porque você pode fazer esse combinho para diminuir ainda mais as cartas do seu oponente e se você tiver o Look Cage é melhor ainda porque aí as suas cartas não tem diminuição né dos poderes dela e se você estiver enfrentando muitas Mirrors ou seja se você estiver enfrentando muitos decks iguais ao seu você pode usar a Rogue né a Vampira para você conseguir counterar e de repente roubar aí o valor né o efeito do Look Cage do seu oponente ou mesmo para você roubar sei lá um Dark Rock um Dino né ou que você estiver enfrentando aí de decks constantes bom em oitavo lugar a gente tem o deck da Stature que mesmo nerfada ela continua aí no meta né vocês estão vendo essas cartas um pouco mais apagadinhas porque eu sou pobre e não tenho mas é um deck aí que mesmo depois do nerf continua né vendo aí o meta ele já tem 53.3% de win rate e um percentual aí uma média né de 0,16 cubos e aí no deck vai a Nebula vai o Korg o Korg né para você ficar colocando pedras porque é um deck de Dark Rock querendo ou não né tem aí o combinho da Stature com Black Bolt e o Myo Morales mas de qualquer forma tem outras formas de você ganhar né ele é um pouco mais versátil digamos para quem não tem o Jeff né tem a versão aí da Shopee digamos com o Nightcrawler né com o Noturno você pode colocar ele para fazer aquela movimentação e fazer com que o seu Myo Morales custe um e aí você né o deck é da Stature então você precisa ter ela para fazer o combo do Black Bolt que você faz com que seu oponente descarta a carta de menor valor da mão dele né de menor custo e aí a Stature também vai custar um no último turno né porque geralmente você joga o Black Bolt na 5 depois a gente tem outras formas né de ganhar que eu estava comentando tem ali o Korg que você enfia a pedra também tem o Rock Slide né o pedreiro aí para você bufar o Dark Rock o Zavu eu diria que não é um must have caso você não tenha mas ele é legal né porque tem aí vários Drops 4 no deck né e ele diminui o valor deles então o Dark Rock, Shang-Chi, Enchantress até o Myo Morales caso você não tenha como movimentar uma carta né o Rock Slide então aí tem bastante opção de Drop 4 para você fazer e o Shang-Chi, Enchantress são mais Tech Cards né que são cartas que a gente usa para counterar de repente alguma carta do seu oponente uma constante ou uma carta com um valor muito alto mas basicamente o deck você ganha aí com a possibilidade de fazer o super turno né de movimentação com Myo Morales, Stature e Black Bolt ou então o plano de jogo aí com Dark Rock também é bom ah e também tem a possibilidade de você fazer polares para movimentar uma das cartas né e dessa forma aí também o seu Myo Morales acaba custando mais barato e aí em sétimo lugar temos ele um dos decks favoritos aí da galera né você vê que a popularidade dele é um pouco maior do que as passadas né a gente vai ver aí as outras, esse é um dos decks mais populares e ele tem 50,8% de winrate e tem aí uma média de 17 cubos né então a versão ela é bem padrão digamos né eu acho que é uma das versões mais tóxicas que a gente tem do deck se você tiver Nimrod também é uma boa opção aí para você colocar né principalmente porque você usa o Destroyer e o Galactus né mas nessa versão aqui que está mostrando que tem a melhor winrate não tem ele e aí a gente tem né Yondu para você queimar uma carta e já ter aí uma parte da destruição porque é um deck de destruição com Galactus né tem o Wolverine para você colocar ele em uma das suas lanes e quando você usar ou o Destroyer ou o Galactus ele acaba pulando de lugar e acaba sendo destruído aumentado o valor dele né o poder dele o Electro para você fazer o ramp né e conseguir jogar as suas cartas mais poderosas de repente fazer Electro na 3 Doctor Octopus na 4 e Galactus na 5 né para finalizar com Nu e Death é o melhor cenário de jogo que você tem né mas enfim também tem a possibilidade de você fazer Wave na 3 e já vir de Galactus na 4 e aí com isso você consegue fazer Galactus na 4 Homem-Aranha na 5 e ganhar o jogo né basicamente isso caso seu oponente não tenha Homem-Aranha também né eu andei enfrentando bastante deck com Homem-Aranha então tomem cuidado caso vocês forem usar aí esse deck o Nu né também aí está muito bom porque se você usar o Destroyer né se você conseguir rampar antes usar o Destroyer com o Nu voltando aí o poder das cartas que você destruiu e obviamente né a América Chaves está no deck aí para você acabar não comprando ela e tentar comprar as peças chaves para você conseguir finalizar aí o seu jogo seja com o pack aí de Destroyer ou com o pack de Galactus em sexto lugar temos a Sarah Surfer eu joguei até que bastante com esse deck né e a gente vê aí então né que ele tem 51.5% de win rate olha a popularidade dele né é um deck melhor do que de Galactus mas tem uma popularidade muito menor né e ele tem aí o percentual né a média de cubos de 0,20 cubos por partida então como que ele funciona né basicamente você tem a nova porque você tem o Killmonger e aí você consegue no final do jogo né jogar o Killmonger para bufar suas outras cartas e aí você tem o Guzi para impedir que seu oponente jogue cartas acima de 4, 5, 6 né e aí com isso você já consegue fazer basicamente ganhar um dos seus locais né porque você usa muito o Drop 3 para acabar bufando com o Surfista Prateado e você também tem a possibilidade de fazer a Storm né porque aí você faz ela e de repente você coloca o Juggernaut né que é o combinho clássico aí para você não deixar seu oponente jogar coisas naquele local você tem o Cosmo para tentar counter a Galactus né basicamente acho que é esse o ponto forte aí do Cosmo no meta atual e aí o Jugger basicamente é para isso né para fazer esse combinho com a Storm mas também obviamente né no último turno também para você não deixar seu oponente jogar cartas no local que você quer ganhar também é bom aí tem o Killmonger que eu já comentei tem o Brood que ele é uma ótima carta e combina bastante com o Surfista Prateado porque acaba que ele bufa todos os angões dele né tem o Shadow King por quê né por conta de tantos auto-evolucionários que tem aí né ele acaba voltando todas as cartas ao poder original então ele é bom por conta disso né porque ele acaba meio que batendo de frente com esse tipo de deck é meio que uma tech card digamos depois temos a Polaris para você movimentar de repente aí uma das cartas do seu oponente de custo 1 e 2 para onde ficar melhor o Maximus também é um bom combo aí com o Cosmo né para não deixar que seu oponente compre duas cartas e ainda assim você coloque ali o 7 de poder e obviamente a Sarah que carrega esse deck porque você consegue fazer de repente ela na 5 e no turno 6 você consegue jogar 3 drops 3 né porque eles vão custar 2 cada um bom e basicamente é isso né você só tem que tomar cuidado se atentar aí para não fazer Cosmo no mesmo lugar que você vai jogar seu surfista prateado e tentar bufar o máximo possível e guardar né o seu surfista aí para o último turno a não ser que você não tenha outra play né aí você joga ele tempo mas eu gosto muito de tentar guardar ele para acabar bufando o máximo de cartas possíveis e também para ser um fator surpresa aí para o seu oponente em 5º lugar até para minha surpresa para ser bem sincera temos aí o deck de Lockjaw e não é a versão de Thanos é a versão de Lockjaw nessa versão que ele está apontando aqui tem um auto evolucionário né porque ele tem a Wasp e também tem o Hulk que são ótimas cartas para combar com o Lockjaw né porque o Lockjaw o que ele faz né uma vez por turno pós nerf dele né você pode colocar uma carta no mesmo lugar que ele ele faz a substituição dessa carta por alguma de dentro do seu deck então no turno 3 mesmo você já consegue fazer um turno de Lockjaw com Asp por exemplo você já diminui o valor né o poder da carta do seu oponente naquele local caso você use a versão com o auto evolucionário e aí você já coloca um bitelão aí na mesa né que qualquer coisa que puxar basicamente é bom porque se puxar o Thor de repente nas 5º você tiver a Jane Foster aí para puxar as cartas de custo zero aí você consegue fazer um turno de Mjolnir bufando o Thor com a Wasp ou mesmo né se puxar ele depois você não comprar a Mjolnir ou nem a Jane Foster tá tudo bem também o Drácula geralmente acaba puxando uma carta muito forte da tua mão a Wasp você consegue jogar no último turno qualquer coisa o único alvo bem ruim assim que eu diria é a Jubilee porque só tem um de poder mas você pode tentar jogar ela ela também ou tentar um pouquinho de sorte né algumas matchups aí dependem um pouquinho de RNG tá tudo bem né depois tem o Auto Evolucionário que tá aí só por conta dos efeitos das cartas né se possível não jogá-lo a Jane Foster é para comprar a Wasp e a Mjolnir caso você tenha jogado já o Thor depois a gente tem o Dr. Doom com o Odin então você pode fazer um combo aí né de repente se em algum momento né puxou o Dr. Doom seja com o Lockjaw ou com a com a Jubilee né você pode finalizar com o Odin para puxar mais ali os os robôs lá do Dr. Doom né e depois a gente tem a América Chaves para tentar não comprar ela às vezes acontece da da Jubilee puxar ela ainda se eu não me engano eles ainda vão arrumar isso não sei mas ah não é que quando você embaralha ela pode estar em qualquer lugar do deck alguma coisa assim né e depois tem o Hulk que ele vai estar fortão aí por conta do Auto Evolucionário e também tem o Infinalto obviamente para você só puxar ele com a Jubilee ou com a mecânica aí do Lockjaw e fora isso o Odin também funciona com a própria Jubilee né para puxar mais alguma carta do seu deck e também funciona né de repente com a Wasp não muito assim funciona né mas geralmente não é esse o intuito e também de repente com Thor com a a Jane Foster não adianta nada né ele compra não vai comprar quatro cartas de zero mas enfim né funciona com ela porque é ao revelar e depois a gente tem aí em quarto lugar um deck controlão é dos que eu gosto que usa aí cartas grandes né cartas que você consegue prever aí as jogadas do seu oponente para tentar fazer as melhores plays possíveis antes esse controle ele era usado mais com Demolidor e Professor Xavier mas agora com a entrada do Auto Evolucionário né ele acaba dando aí a brecha para entrar outras construções de deck controle e basicamente né do Auto Evolucionário você usa a Wasp Misty Knight Cyclope e o Hulk apenas né e aí você faz turno 1 né aquela mesma história né Sunspot Nebula com Storm é sempre bom porque geralmente você consegue ficar com o local bufando né mesmo caso você não tenha mais cartas ali e também você pode enclaixar de repente no lugar da Storm né um Cyclope porque se você não gastar a energia ele acaba descontando das cartas que estão naquele local do seu oponente depois a gente tem o Luke Cage porque esse meta está bem pesado aí com cartas de Auto Evolucionário descontando né as cartas ali sua então ele é importante né eu diria depois a gente tem o Jeff o Jeff ele é bom porque ele pode se locomover né pra esses locais fechados como por exemplo da Storm mas eu né eu diria que não é um must have eu mesma né peguei infinito ah não não foi com deck controle foi depois mas enfim né eu acho que não é super um must have é uma carta interessante de fato mas eu diria que pra gastar 6 mil tokens eu investiria em outras coisas como Auto Evolucionário Thanos ou Galactus depois a gente tem o Homem-Aranha pra você de repente fazer ele no turno 5 o benefício de fazer ele no turno 5 já tendo por exemplo Cyclope ou Misty Knight mesmo no board a Misty Knight acaba bufando uma das suas cartas né e o Cyclope acaba descontando o poder de uma das cartas do seu oponente depois a gente tem o Doctor Doom pra finalizar o jogo de repente você não ganhou naquela lane que você fez a Storm você tem a possibilidade de colocar mais um 5-5 ali e tem o Hulk também né se você passar o turno sem usar energia acaba bufando ele também então é basicamente prever aí as jogadas do seu oponente e finalizar o jogo ou com Doom ou com Hulk que são plays bem poderosas depois em terceiro lugar já estamos entrando aí no top 3 temos o deck The Bounce né e ele já tem aí 53,9% de winrate e uma média de 0,23 cubos ó a popularidade dele também não é muito alta esse tem sido o meu deck favorito eu peguei infinito com essa versão de deck igualzinha então vamos lá né como que ele funciona basicamente o deck ele tem algumas cartas chaves que é a Kitty Pride né que é a carta que faz o bounce todos os turnos o Beast o Collector o Falcon e o Bishop e a Ângela né porque são cartas que você sempre vai ter ali elas no board então a Ângela é legal pra você colocar e colocar sempre a Kitty Pride no mesmo lugar que ela né porque a Ângela ela vai bufar mais dois de poder toda vez que você jogar uma carta então você joga a Kitty Pride ela volta pra mão aí se ela ganha mais dois de poder a Kitty Pride e a Ângela né no caso então é essa essa é a jogadinha né você vai jogando ali e se você tiver o Collector no board ele acaba bufando né porque tanto com a Kitty Pride quanto com o Hood quanto o Beast quanto o Falcon todos acabam acabam fazendo o Collector ganhar esse refresh aí né ganhar esses poderes por voltar cartas pra mão só tem que tomar cuidado que o Beast se colocado no mesmo lugar do Collector ele acaba não bufando né ele volta pra sua mão e não bufa caso você faça por exemplo Collector Hood o Hood vai bufar o Collector mas se você jogar o Beast aí ele acaba não bufando né Bast é bem legal porque todas essas cartas elas acabam tendo 3 de poder né e nenhuma delas tem a não ser o Mysterio mas se acabar pegando no Mysterio todas as cópias dele vão ter 3 de poder então tá tudo bem né e aí com esse deck você só tem que tomar muito cuidado aí com os Killmongers de plantão né eu já ensinei a jogar contra esse deck no meu canal inclusive tem vídeo caso você queira assistir mas enfim né eu acho que esse deck aqui ele tá bem redondinho bem perfeito caso você não tenha Hitmonkey é uma carta boa é uma carta muito boa mas caso não tenha eu ainda assim digo que poderia se utilizar né tem Lupina e também que faz um bom lugar aí no deck e é isso eu acho que basicamente é isso e vamos pro segundo lugar em segundo lugar temos um deck aí que é pra quê né Pay to Win porque são duas cartas aí de passe de batalha né que é a Nebula e o Hitmonkey então eu diria que essas são cartas must have aí pra esse deck porque tem até o nome deles né ele tem 52,8% de win rate e tem aí o percentual né a média de 0,26 cubos por partida e aí a gente já vê que esse é um tier A e aí né o tier 1 do jogo e aí como que ele funciona né basicamente o que você vai tentar fazer é sempre flodar aí os seus os seus campos né porque você tem a possibilidade de fazer o Queen Jet com a Moon Girl dessa forma todas as cartas que a Moon Girl copiar elas vão ter essa redução de valor né a Titânia é aquelas né tem que tomar cuidado com as matemáticas pra você calcular certinho pra qual lado ela vai ficar e o Mojo sempre interessante aí porque faz com que seu oponente não queira jogar aquela quarta carta ali e pra isso você também tem a possibilidade de fazer o Green Goblin né pra dar essa essa carta pra ele e ele fazer quatro cartas ali e você conseguir bufar o seu Mojo depois a gente tem o Hitmonkey por quê né porque são cartas baratas então é muito fácil de você fazer um último turno né e lembrando né que o Mysterio ele acaba bufando três vezes como se você estivesse jogando três cartas então se você fizer Mysterio mais o Hitmonkey ele acaba ficando com seis de poder então é isso né e no último turno tentar explodir junto com ele se você passar o turno de repente no quinto turno você fizer poucas coisas você consegue finalizar o jogo com a Shihuk mais algumas coisas você pode guardar né os recursos caso você tenha pouco local poucos lugares pra trabalhar né guardar esses recursos pra realmente fazer um turno explosivo no final e claro né o Sunspot com a Nébula tão aí por conta de do seu oponente ter que fazer jogadas ruins naquele local pra sempre tá ali preenchendo colocando cartas fortes né pra tentar batalhar contra ele e também tem Armor pra quê né pra você proteger aí os seus Drop Zoom e em primeiríssimo lugar temos aí Serra Control né é basicamente uma mistura dos últimos dois decks que a gente viu né do que tava em terceiro e do que tava em segundo lugar mas esse deck aqui a gente vê que ele tem 52,9% de winrate e uma média de 0,32 cubos por partida e olha lá ele tem 4% de popularidade já é um pouquinho mais mas não a popularidade que tem aí o Sr. Galactus né e ele basicamente funciona da mesma forma daquele deck de Kitty Pride que eu comentei com vocês mas pelo fato de não ter os bounces né só tem ela então basicamente você tenta fazer os melhores turnos né os mais eficientes que você puder tem que tomar cuidado porque você usa Kitty Pride também usa Comonger nesse deck mas né você usa o Killmonger pra Mirror e também por conta da nova faz nova né Killmonger já com o board bonitinho ali e depois faz aquele Pride por último né porque aí você acaba não matando ela de preferência acontece às vezes de fazer Orden eu até pegar no tranco com esse deck eu tava desse jeito mas tudo bem né são detalhes e aí a gente tem aquele compinho de Angela com aquele Pride que eu comentei né que toda vez que você joga a Bufa Angela aqui ele volta você joga e aí fica fazendo esse buffzinho nela a Scarlet Witch tá aí pra você tirar né lugares que você não queira trabalhar nesses lugares chatinhos o Sentinela ele tá pra você sempre ter esse refresh aí de mana né de mana não de minions na mão e também você usa o Bishop lembrando que o Bishop com Mysterio e com Hitmonkey é como se você jogasse três cartas então eles acabam bufando as três vezes e aí como é um deck controle você também tem ferramentas controle né você tem o Shang-Chi aí pra destruir os bichões do seu oponente que tem mais de nove de poder tem a Enchantress pra você de repente tirar aí os buffs de Luke Cage de Patriotas de Dark Rock de Dinos e a Sarah que faz com que você consiga jogar todas essas cartas de uma maneira mais eficiente aí no último turno porque elas vão custar menos e aí você consegue fazer uma explosão aí pra acabar com o seu oponente bom e é isso comenta aí pra mim o que mais te surpreendeu nesse meta report dessa semana se você gostou se você tem aí disponibilidade de jogar com os decks top tier ou se você tiver alguma dúvida também deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo beleza então é isso gente um beijinho e a gente se vê na ranqueada um beijinho e a gente se vê e a gente se vê